E aí pessoal, se vocês achavam que essa ia ser uma semana fraca para o Stable Fusion, vocês não poderiam estar mais enganados. Na semana passada a gente falou como instalar Control Net para o Stable Fusion Extra Large. A gente também mostrou como instalar Loras para o SDXL. E eis que essa semana surge o novo Control LoRa. Pois é, você ouviu direito, é Control LoRa mesmo. Ele já veio para substituir os modelos Depth e Kenny que a gente mostrou semana passada. E ainda trouxe 3 novos modelos. Então tem muita novidade por aí. Fica até o final do vídeo que você vai se surpreender. Vamos lá. Pois é, se você viu o vídeo da semana passada, você lembra que a gente baixou 2 modelos LoRa, o Depth e o Kenny, cada um com mais ou menos 2,5 GB. Mas o que o pessoal da Stability AI conseguiu essa semana foi um novo jeito de fazer o treinamento dos LoRa, que fez o tamanho deles cair para aproximadamente 300 MB. Pois é, quase 10 vezes menor. Isso vai fazer com que esses LoRa possam ser executados em GPUs menos potentes. E eles chamaram essa técnica de Control LoRa. Porque assim como o LoRa faz modelos menores do que um checkpoint normal, o Control LoRa faz modelos de LoRa menores do que um LoRa normal. Para começar a usar esses Control LoRa, você vai ter que baixar os LoRa desse endereço que eu vou deixar aqui na descrição. Você vai abrir, vai ser essa página, vai clicar aqui em Files and Versions. E eles têm duas versões, a versão 128 e a versão 256. A 128 é a menorzinha, essas que tem mais ou menos 390 MB. E a 256 é um pouquinho maior, mas não é tão grande quanto a original. São 700 MB. Você pode baixar as que você quiser. Eu vou baixar as duas para fazer uma comparação. Dá para ver que ele já tem 4 modelos. Ele já tem o Kenny e o Depth, que a gente baixou naquela versão de 2,5 GB na semana passada. Agora a gente vai baixar essa aqui para fazer uma comparação. E tem dois novos modelos, o Recolor e o Sketch. A gente vai falar de todos os 4. Mas se você voltar um nível, você vai ver que aqui também tem uma pasta chamada Revision. E se você clicar nessa Revision, tem um outro arquivo aqui, ClipVision G. É um arquivo grandão, 3.69 GB. Mas ele é um quinto modelo de LoRa. Então a gente vai baixar ele para fazer um teste também. Aproveitem e já baixem esses dois workflows do ConfUI. A gente vai precisar do ConfUI para testar. E voltando de novo um nível, a gente vai ver também que tem aqui o primeiro diretório chamado ConfControl LoRa Workflows. Esses aqui são os workflows de teste para a gente testar. Kenny, Depth, Recolor e Sketch. Já baixem os 4 também. Quando vocês baixarem tudo, a pasta de downloads de vocês vai ser mais ou menos assim. Começando com os 8 arquivos aqui dos LoRa. No caso de vocês, talvez seja só 4. Eu vou recortar eles daqui. Vou lá para a minha pasta do ConfUI. Aqui foi a pasta onde eu instalei o meu ConfUI. Em vocês pode ser um pouco diferente. Lá dentro vai ter a pasta models. E aqui dentro vai ter a pasta control net. Vou colar eles aqui. Depois, voltando para aquele arquivo de Revision. Olha só, aquele arquivão de 3.6 GB. Recorto ele daqui. Volto lá para a minha pasta de instalação do ConfUI. Vou em models. E vou aqui em ClipVision. E aqui eu colo ele. E por último, os meus arquivos de Workflow. São arquivos bem pequenininhos. São arquivos texto, arquivos JSON. Recorto eles. E no meu caso, eu criei uma pasta dentro da pasta de instalação do ConfUI. Chamada Workflows. E eu vou colar aqui dentro. Vocês podem colar esse onde vocês quiserem. Esses aqui não faz diferença onde eles estejam. Feito isso, a gente agora vai ligar o ConfUI. No meu caso, ele está na pasta apps. Então, eu uso aqui CD apps para entrar na pasta. E lá dentro tem a pasta ConfUI. Então, eu uso o CD ConfUI para entrar na pasta onde eu instalei o ConfUI. Dentro aqui da pasta do ConfUI, tem uma pasta chamada Custom Nodes. Então, eu entro aqui nessa pasta de Custom Nodes. E caso vocês ainda não tenham o ConfUI Managed instalado, é hora de instalar. Para instalar, a gente usa esse comando do Git Clone, que eu vou deixar aqui na descrição. É só dar Enter e esperar alguns segundos. Para mim, ele vai aparecer que o diretório já existe, porque eu já baixei. Para vocês, ele vai dar algumas mensagens dos arquivos sendo baixados, mas é bem rapidinho. Menos de um minuto. Feito isso, é só voltar para a pasta raiz com CD ponto ponto. E aí, iniciar o ConfUI de vocês. Se você ainda tem dúvida de como instalar e usar o ConfUI, eu vou deixar o card desse vídeo aqui. Então, assiste primeiro esse aqui sobre os Controllers e depois vai assistir aquele lá para saber como instalar e usar o ConfUI. Vamos continuar o vídeo. E está aqui o ConfUI no meu browser. E já dá para ver que o ConfUI Manager também já foi instalado, porque apareceu esse botãozinho de Manager aqui no canto. Agora é hora de começar a testar os Workflows que a gente jogou lá na pasta de Workflows. Vou começar arrastando e soltando o workflow de Kenny aqui. Olha só, o ConfUI já disse que deu um erro, porque ele não conseguiu encontrar dois tipos de nós que estão aqui nesse workflow. Kenny Edge e Image Scale. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui essa mensagem de erro e vou clicar em Manager. Agora eu posso clicar aqui, segundo botão, Install Missing Custom Nodes. Instalar os Custom Nodes que estão faltando. Olha só, ele já vai achar para mim os Custom Nodes que estão faltando e já vai aparecer um botão de Instalar aqui. É só clicar em Instalar. Pronto, foi bem rapidinho. Já está instalado. Agora eu vou ter que ir lá no terminal e reiniciar o ConfUI. E agora sim, ConfUI reiniciado com todos os nós já instalados. Vou trocar só duas coisinhas. Aqui eu vou recarregar o Kenny com Rank de 256 para a gente testar esse aqui primeiro. E aqui, o meu arquivo do Stable Diffusion Extra Large não é esse aqui. O meu é esse com Base 1.0 e 0.9 de VAI. Eu também vou mudar um pouquinho o Strength, que é a força com que aplica o LoRa. Eu vou tirar de 1 e colocar em 0.8 para deixar o Stable Diffusion sonhar um pouco e não ficar tão parecido com a imagem original. Já dá para ver que o pré-processador do Kenny já detectou as bordas. E agora o Stable Diffusion está aplicando o meu prompt de um homem com chapéu sentado num parque. E olha só, a imagem já foi gerada. Dá para ver que ele parece bastante com o quadro original. É uma pintura clássica, só que agora ele mudou. Desse cara aqui que parece um príncipe regente para essa imagem aqui de um homem mais comum sentado num parque usando chapéu. Pois é, o Kenny está funcionando muito bem. Agora vamos testar o arquivo com 128. É aquele arquivo com metade do tamanho. Será que ele vai funcionar tão bem quanto o primeiro? Esse aqui com 128 começou a sonhar demais. Talvez se a gente tivesse aumentado um pouco o Strength, funcionasse melhor. Pausa! Vocês já sabem para quê, né? Vim pedir aquele like no vídeo. Se você está assistindo até aqui, é porque provavelmente está gostando desses novos Control LoRa. Não deixe também de se inscrever no canal, que a gente está fazendo vídeo quase todos os dias com novidades e mais novidades. Esse Control LoRa é só a última novidade, mas eu tenho certeza que amanhã vai ter outra. Sem mais delongas, vamos voltar para o vídeo. E agora a gente vai testar o modelo de Depth. Olha só, é aquele modelo que vê a profundidade da imagem. A gente colocou a mesma imagem em base, mas colocou um prompt um pouquinho diferente. Retrato de um homem vestindo um smoking na frente de um fjord. E olha só como ficou. Ficou realmente um cara... O smoking não veio muito bem, mas o fjord ele colocou. E a posição ele preservou exatamente. Lembrando que a gente está usando o Rank 256. Agora vamos fazer o teste com o 128, que é aquele modelo com metade do tamanho. Será que vai sair tão bom assim? E olha só, o de 256 ficou bem melhor. O de 128 não conseguiu preservar bem o lugar para onde estava olhando a pessoa. Eu diria que esse de 128 não está muito legal não. E agora a gente vai fazer o teste com o Recolor. Esse é um modelo novo para colorir imagens em preto e branco. Então vou carregar aqui o Workflow e já deu para ver que está faltando dois nós. Então vou clicar aqui em Close, vou clicar em Manager e em Install Missing Custom Nodes. Olha só, ele achou os dois que estão faltando. Então vou clicar em Install aqui e esperar um pouco. Olha, o primeiro já está instalado, agora vamos instalar o segundo. O segundo já está instalado também. Agora é só reiniciar o ConfiUI. Pronto, o ConfiUI reiniciado. E a gente vai fazer o teste do Recolor com essa imagem preto e branco aqui do Einstein. Vamos ver como é que fica. E olha só o resultado aqui. Ele fez uma colorização até que legal. A pele ficou muito boa, mas o bigode ficou da cor da pele. E a camisa ficou meio psicodélica. Eu não acho que o Einstein usaria esse tipo de camisa. Vamos fazer um teste de novo agora com o Rank 128. Vamos lá. E com o 128 a camisa ficou menos psicodélica. Nesse caso aqui é bastante interessante. Parece que o 128 se saiu melhor do que o 256. Mas ainda assim eu creio que os dois percam do filtro neural de colorização que tem lá no Photoshop. Que a gente testou nesse vídeo aqui. E agora vamos testar o modelo de Sketch. Ele é parecido com o de colorização, mas ele funciona melhor pra ilustrações vetoriais como essa aqui do gato. Agora tá aqui no meu prompt. Uma ilustração vetorial profissional de um gato no espaço. Eu tive que mexer um pouquinho nos pesos aqui. Aumentei pra 0.9. Pra ele não viajar muito, não fazer muito diferente da imagem original do gato. Vamos ver como é que fica. Olha só. Mesmo com o peso bem elevado, ele fez a imagem bem diferentona. É um gato no espaço? Tá colorido? Mas não parece com a imagem original. Não gostei muito não. Vamos testar com o modelo de 128. E também não. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada com esse modelo de Sketch. Porque ele não tá ficando parecido com a imagem que eu gostaria que ficasse. Que era a imagem original. Vou testar melhor mais pra frente, mas por enquanto tem alguma coisa errada aqui. Agora a gente vai pro nosso último modelo. E o nosso último modelo é o Revision. Ele vai criar imagens similares à imagem de entrada. E nesse aqui não tem que colocar prompt. Ele é o mais diferentão de todos. Ele funciona baseado apenas em imagem. E ele vai gerar quatro alternativas pra gente. Vamos ver como é que vai ficar. E olha só. Esse aqui funcionou bem legal. Eu dei uma imagem de gato só com os contornos, né? Parecido um desenho à mão. E ele me deu realmente quatro imagens de gato só com os contornos. Olha aqui. A primeira, segunda, terceira e quarta imagem. Todas elas muito bonitas e bem parecida com a imagem original. Gostei bastante. Mas existe também uma maneira alternativa de usar o Revision. É esse outro workflow aqui. Olha só. A gente coloca duas imagens. Então eu coloquei a mesma imagem de gato. Mas eu coloquei uma segunda imagem, que é uma imagem surrealista ali do Salvador Dali. E ele meio que vai misturar as duas coisas. Vou dar um kill prompt aqui pra gente ver que loucura que vai sair daqui. E não, não veio um gato surrealista, não. Veio um ser bestial. Olha só as imagens. Uma mistura de gato com leão. Ou gato com babuíno. Aqui veio uma coisa parecida com um bode, só que meio esquisitão. E aqui um leão meio... Nem sei dizer o que é isso. Veio realmente uma coisa muito maluca. Mas também a imagem que eu misturei do Salvador Dali é uma coisa muito maluca. E por hoje é só, pessoal. Realmente muitas novidades. Gostei bastante desses novos Control LoRa. Pois é. Agora a gente pode ter Control Nets com tamanhos bem menores. Eu acho que a gente não deveria usar aquela versão 128. Acho que a versão 256 funciona melhor na maioria dos casos. Mas 700 MB, que é o tamanho da versão 256, é bem melhor do que 2,5 GB, que era o que a gente estava acostumado. Beleza, pessoal. Por hoje é só. Já dê um like nesse vídeo. Vou pedir de novo pra se inscrever no canal. Tá saindo muito vídeo por aí. E a gente se vê na próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!